Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar Já faz um tempo que a gente não se vê, mas seu mundo é aqui Junto de mim há tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem me ouvir, meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer com esta saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta, está querendo entrar Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar Já faz um tempo que a gente não se vê, mas seu mundo é aqui Junto de mim, junto de mim há tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta, está querendo entrar Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco, eu já nem sei o que fazer Com esta saudade que insiste em me maltratar Eu não esqueço, é dia e noite, pensando em ti Pensando em ti Eu vejo a vida na luz dos olhos teus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Eu amanheço, pensando em ti Eu anoiteço, pensando em ti Eu não esqueço, é dia e noite, pensando em ti Eu vejo a vida na luz dos olhos teus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espiras Nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espiras Nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás Nas orações, nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Nos dias meus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Eu devia, só devia, para o meu padecer oculta Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar Só agora, no mar desta vida, num barco a vagar Onde está teu olhar, onde está meu sorriso e aquele lugar Eu devia, só devia, para o meu padecer oculta Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar Lembrança da minha querida terra natal Lembrança de Alto Alegre do Pinaré Lembranças de Santa Inês Minha querida cidade Do meu querido Maranhão A que eu tenho tanto carinho Alô Nordeste Essa ida de coração Lembra o olhar Lembra o lugar Sigo formado Lembra o sorriso E um paraíso Que tive ao teu lado Lembra a saudade Que eu te invade Os dias meus Para o meu mal Lembra o final E um triste adeus Só agora, no mar desta vida Num barco a vagar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia Eu devia Sorrir devia Moro no meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Só agora, no mar desta vida Num barco a vagar Onde está teu olhar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia Sorrir devia Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Deus, como quer essa mulher Pra mim Como ela vou Até o fim Essa nordestina Sabe conquistada Me apaixonei Somente olhar Quando quero algo Eu vou além Não me interessa Ninguém Só ela me faz bem Ah Meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah Meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Deus, como eu quero essa mulher Pra mim Com ela vou Até o fim Essa nordestina Sabe conquistar Me apaixonei Só em te olhar Quando eu quero algo Eu vou além Não me interessa A ninguém Só ela me faz Oh Yeah Ah Meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah Meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Por você eu faço tudo Ah Meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Vem de onde vem Vem de onde chega Vem de onde chega Vem de onde chega Vem de onde chegar Aquele amor que sonhei Virar que eu sei É só esperar Vem de onde vier Vem de onde chegar E encontrarai cinderela Que vejo mais tudo Que amor pra te dar Cinderela, Cinderela Menina, moça, do coração apalpitado Cinderela, eu sou Cinderela E o meu príncipe cantado vai chegar Vem de onde vim, vim de onde cheia Aquele amor que sonhei, virá que eu sei É só esperar Vem de onde vier, chegue de onde chegar Encontrarás, Cinderela, de beijo mais puro E amor pra te dar Cinderela, Cinderela Menina, moça, do coração apalpitado Cinderela, eu sou Cinderela E o meu príncipe cantado vai chegar É isso aí, aquele momento do coração Fala mais alto, bate mais forte A paixão domina E eu só tenho uma coisa a dizer Aguenta, coração Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Ah, este bem demorou a chegar E eu já sei se terei no olhar A alegria que eu quero te dar Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Ah, este bem demorou a chegar E eu já nem sei se terei no olhar Ah, a alegria que eu quero te dar Não te esqueças meu amor E quem mais teu amor foi eu Sempre fui o teu calor Que minha alma aqueceu E os sonhos para nós Viveremos a cantar A cantar O amor de Ana Nos seus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver Vem viver Pra mim Diana Vem, querida Minha vida Vem de pressa Vem, eu te quero Eu te espero Com paixão Oh, 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 oh Oh, Rio Pode fazer feliz OH, Rio Mais tudo aquilo que eu quis Para mim Tu és a felicidade Me senti Vou morrer de saudade Vem, amor Vem, amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim, Diana 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 Se Deus me ouvisse, mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia passe Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renasci uma vida Eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor, Senhor Quem está perto do meu fim Peço, peço, meu Deus Tenha pena de mim Eu te peço, eu te peço, meu Deus Ah, se Deus me ouvisse, mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia passe Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade E nasce uma vida E nasce uma vida, caminho do fim Eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor, Senhor Que está perto do meu fim Mas te peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, voltaria pra mim Ah, voltaria pra mim Ah, voltaria pra mim Ah, ah, ah Cachoeira, volume 6 Valeu! Por uma coisa boba eu briguei com meu amor Pedi pra dar um tempo, mas resolvi dar um fora Fui pra rodoviária quando a noite começou Cumprei minha passagem, mandei uma mensagem Dando adeus pra ir embora Quando o ônibus partiu Era quase madrugada Da janela eu a vi Ela estava na calçada Com a mão acenando Me impedindo pra não ir Vi que estava chorando Então gritei pra todo mundo ouvir Motorista, pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista, pare esse ônibus Que eu vou voltar e ficar com ela Por uma coisa boba eu briguei com meu amor Pedi pra dar um tempo, mas resolvi dar um fora Fui pra rodoviária quando a noite começou Comprei minha passagem, mandei uma mensagem Dando adeus pra ir embora Quando o ônibus partiu Era quase madrugada Era quase madrugada Da janela eu a vi Ela estava na calçada Com a mão acenando Me impedindo pra não ir Vi que estava chorando Então gritei pra todo mundo ouvir Motorista, pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista, pare esse ônibus Que eu vou voltar e ficar com ela Motorista, pare esse ônibus Ela está chorando Eu vi pela janela Motorista, pare esse ônibus Que eu vou voltar e ficar com ela Oh, flechão! Música do meu parceiro É o Valdo Sena Pare esse ônibus Valeu! Eu quero agradecer mais uma vez A Gilma Oliveira do estúdio Mix Mania Por essa força maravilhosa Música do meu parceiro Um abraço de Márcio José Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Oh, oh, oh Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Música do meu parceiro Eu o amo Eu o amo De tanto amar estou sofrendo assim Música do meu parceiro Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Música do meu parceiro Música do meu parceiro Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Música do meu parceiro Eu quero agradecer Meu amigo de Jamachô Por ter feito esses arranjos maravilhosos No CD de Márcio José Muito obrigado Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo escravo de uma solidão Eu amo, eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo, eu amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Não me critique porque eu estou bebendo Estou bebendo pra esquecer a minha dor Meu coração amargurado está sofrendo Porque partiu e me deixou Porque partiu e me deixou meu grande amor É muito triste sentir uma paixão Um grande amor por quem não tem coração Eu dei carinho, muito amor por quem não tem coração Eu dei carinho, muito amor e emoção E ela em troca me deixou na solidão Sou mulher sem coração Você me deixou na solidão Lhe dei tanto amor E você brincou com meu coração É um grande castigo É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão Sou mulher sem coração Você me deixou na solidão Lhe dei tanto amor E você brincou com meu coração É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão Edivaldo dos teclados Não me critique porque eu estou bebendo Estou bebendo pra esquecer a minha dor Meu coração amargurado está sofrendo Porque partiu e me deixou meu grande amor É muito triste sentir uma paixão Um grande amor por quem não tem coração Lhe dei carinho, muito amor e emoção E ela em troca me deixou na solidão E ela em troca me deixou na solidão Sou mulher sem coração Você me deixou na solidão Lhe dei tanto amor E você brincou com meu coração É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão Você chegou Dizendo me amar Fingia ter Um grande amor Para me dar Mas sem ter motivos Você foi embora Sozinho Estou Você nunca soube O que é amor Você desprezou Quem tanto te amou Você jogou fora Um coração Um coração Que sempre te amou Foi uma ilusão Não existe amor No seu coração Foi uma ilusão Não existe amor No seu coração Foi uma ilusão, não existia amor no seu coração Você chegou, dizendo me amar Fingia ter um grande amor para me dar Mas sem ter motivos, você foi embora, sozinho estou Você nunca soube, o que é amor Você desprezou, quem tanto te amou Você jogou fora, um coração que sempre te amou Foi uma ilusão, não existia amor no seu coração Foi uma ilusão, não existia amor no seu coração Foi uma ilusão, não existia amor no seu coração Foi uma ilusão, não existia amor no seu coração Foi uma ilusão, não existia amor no seu coração Música Sou o rei, sou o rei, o rei do puteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, o rei do puteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, o rei do puteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, o rei do puteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, o rei do puteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Na porta da escola, passo e fica, ou desliza, vou embora Pega as novinhas na porta da escola, passo e fica, ou desliza, vou embora Sou o rei, sou o rei, o rei do porteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, o rei do porteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro O meu carro é rebaixado e tem um paredão Chego na balada e a navia desce até o chão O meu carro é rebaixado e tem um paredão Chego na balada e a navia desce até o chão Sou o rei, sou o rei, o rei do coteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, o rei do coteiro Fim de raparigueiro, sou o rei, sou o rei O rei do coteiro, fim de raparigueiro Fim de raparigueiro, sou o rei, sou o rei O rei do coteiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei, o rei do coteiro Fim de raparigueiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Meu Deus do coteiro, fim de raparigueiro Essa nega é muito boa, é toda saradinha Vou dar um chave com ela, se ela cair na minha Eu pego ela de jeito, e faço ela descer, descer, descer E dá uma trepadinha Essa nega é muito boa, é toda saradinha Vou dar um chave com ela, se ela cair na minha Eu pego ela de jeito, e faço ela descer, descer, descer E dá uma trepadinha Trepa, 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 trepa Vou trepar safadinha Trepa, 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 trepa Vou trepar safadinha Trepa, 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 trepa safadinha Vai trepando, vai trepando, vai Trepa, 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 trepa Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tanta coisa tenho pra lhe falar O que sinto mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo sem você saber Há tanto tempo que eu te quero só você e não vê Desejo você A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Mandei uma carta pra ela Mas ela te contou tudo que eu não sei dizer Mas ela não sei dizer Mas ela não respondeu Mandei um lindo presente Mas ela me devolveu Não tenho mais o seu telefone O número dela mudou Acho que vou ficar louco Se ela tiver outro amor Se ela tiver outro amor Meu coração O que vou fazer Sem esse amor Sei que nós dois vamos morrer Meu coração Sei que é o fim Sei que é o fim Pra que viver Se ela não gosta mais de mim Meu coração O que vou fazer O que vou fazer Sem esse amor Sei que nós dois vamos morrer Meu coração Sei que é o fim Pra que viver Se ela não gosta mais de mim Pra que viver Se ela não gosta mais de mim Mandei uma carta pra ela Maravilha! Mandei uma carta pra ela Quero ver vocês cantarem comigo Rodrigo Amor Rodrigo Amor em gravações Só julhas não basta Tento entender Que só palavras Não vão me convencer Quero você Pra sempre o meu redor Eu sou iluminado Esse nosso amor Esse nosso amor E a lua Abrilha tanto as nossas vidas Eu quero você Pra sempre Tá sempre noite Dias 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 E te fazer a mulher mais feliz Ser o homem que você sempre quis Mas sempre te amarei Vem cá me fala Que eternamente Esse amor que nasceu em mim Só juras não passam Tentam entender Que só palavras não vão me convencer Eu quero você Pra sempre ao meu redor E o sol iluminando Esse nosso amor E a lua brilha tanto as nossas vidas Eu quero você Quem sabe depois da mãozinha pra cima Solta essa vasca final Eu quero tentar Te convencer Te convencer E te fazer a mulher mais feliz Ser o homem que você sempre quis Vinte e quatro horas com você Eu quero tentar Te convencer Te convencer Mais feliz Ser o homem que você sempre quis Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei